E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualizou para mais um vídeo. Vinícius, por que meu dinheiro sumiu da conta Nubank? Bom, se tu entrou no aplicativo e teu dinheiro sumiu, calma, isso é muito raro de acontecer, mas isso acontecer, não se preocupa, vai nas caixinhas e verifica se o dinheiro não está ali. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já fiz esse procedimento. Sem querer eu apertei o botão de investimento automático, então ele vai lá e saca todos os dias, sacava 10 pilas, meu dinheiro ia sumindo ele, diminuindo todos os dias, eu olhei, meu Deus do céu, e agora? Então, você dá uma olhadinha nas caixinhas. Vinícius, eu olhei nas caixinhas e não aconteceu nada, não tem dinheiro nenhum nas caixinhas. Olhou no extrato, verificou? Se caso tiver alguma discordância, entre em contato com a Nubank, tá? Que não é, não pode, não tem como sacar dinheiro na tua conta. Então, dá uma olhada e entre em contato com eles, mas a maioria das vezes está dentro das caixinhas da Nubank. Eu mesmo me apavorei esses dias e está valido o dinheiro. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe teu like, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!